Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme que vai passar no Corujão, na Rede Globo. É um filme de 2017, um filme que tem romance e drama. Quem ama, odeia. Henrique Huberman viaja para uma praia isolada, tentando escapar de um antigo amor. Mas escapa de ser encontrada. Mas se acaba se encontrando justamente com a pessoa que tanto tentou esquecer. O nome original do filme Quem ama, odeia. Nós que amamos, odiamos. É um filme que foi lançado no 7 de setembro de 2017, na Argentina. Quem ama, odeia. É o filme que vai passar na Corujão, na Rede Globo. Se você curtiu a notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau.